Fala galera e o técnico Diego Aguirre terá um retorno importante e três dúvidas para o jogo contra o Palmeiras, domingo 4 da tarde no Allianz Parque, um duelo de seis pontos, pois o grande objetivo colorado até o final do Campeonato Brasileiro é ficar entre os quatro melhores da competição e por consequência conseguir uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores em 2022. Neste conteúdo também uma atualização sobre Paolo Guerreiro, a rescisão de contrato está muito bem encaminhada em comum acordo entre as partes, tudo tudo agora aqui no canal, por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube, tá certo? Bom pessoal, o retorno importante que eu me refiro ao time do Internacional contra o Palmeiras será o Diego Denilson, ele estava fora nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro contra Ceará, Chapecoense e América Mineiro por estar na seleção brasileira. Foi convocado pelo técnico Tite para as rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022 contra a Venezuela, a Colômbia e também diante do Uruguai. Contra os uruguaios, ontem à noite lá na Arena da Amazônia em Manaus, o Brasil goleou por 4x1, o Edenilson entrou a 40 minutos do segundo tempo, jogou cerca de 7x8 minutos e teve até uma movimentação bastante razoável. E aí eu faço uma pequena crítica ao técnico Tite, o Brasil está na Copa do Mundo, a campanha é extraordinária e também parabenizo aí a seleção brasileira por chegar aí tão próxima desse objetivo de disputar o próximo Mundial e buscar o Exa lá no Catar em 2022. Tem que dar mais tempo para esses jogadores convocados especialmente aqui no Brasil, para eles poderem também mostrar mais serviço. Mas enfim, o Edenilson jogou cerca de 7x8 minutos, está à disposição e será titular domingo contra o Palmeiras e não deixa de ser aí uma ótima notícia para o técnico Diego Aguirre. Por outro lado, como eu disse lá no início do vídeo, Aguirre tem 3 dúvidas para o duelo deste domingo e até a assessoria de comunicação do Inter informou o seguinte sobre os atletas, o Rodrigo Lindoso, o Maurício e também o Patrick. Estão sendo reavaliados diariamente. Neste sábado, junto da lista dos relacionados, faremos aí um novo pronunciamento. Portanto, o que o Inter diz aí sobre a situação do Lindoso, do Maurício e também do Patrick. Para efeitos de time titular, o Maurício vai voltar para a reserva, até porque, especialmente nas últimas duas partidas, ele jogou na função do Edenilson. Então, o Maurício vai para a reserva. Se tiver condições de viajar, o Edenilson volta ao seu lugar. Mas aí eu penso que o Aguirre vai ter problemas, porque o Rodrigo Lindoso, que foi aí muito contestado por bastante tempo entre os torcedores do Internacional e também por muitos colegas de imprensa, no qual eu me incluo, eu penso que o Rodrigo Lindoso, ele não é um jogador para o tamanho do Inter, mas isso é outra conversa, é outra história. Eu preciso ser justo com quem me acompanha. Hoje, o Rodrigo Lindoso é uma peça fundamental do técnico Diego Aguirre. Ele está jogando muito bem e já faz um bom tempo. Digamos, é uma peça de sustentação desse meio campo. Inclusive, ele fez crescer o futebol do Rodrigo Dourado, que também vem tendo boas atuações nos últimos jogos. Então, se o Lindoso, daqui a pouco, não tiver condições de jogar, eu acho que o Johnny ganha uma chance ao lado do Rodrigo Dourado. E o Patrick, especialmente nos últimos três jogos, contra Atlético Mineiro, Chapecoense e América Mineiro, ele jogou bem. Muita gente até pensou que o Patrick não foi tão bem assim diante do Atlético lá em Minas. Eu acho justamente o contrário. Teve uma boa atuação, até contra o Ceará. Contra o Ceará, eu estava me passando aqui. Penso que ele não jogou tão bem assim. Nem ele e nem o Moisés, mas contra a Chape no Beira Rio. E também diante do América Mineiro, em que o Patrick, na quarta-feira, foi protagonista. Marcou dois gols. Inclusive, o primeiro foi um golaço. Um dos mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Até aqui, ele deu conta do recado e se não tiver condições de jogar, também será um desfalque importante. E aí, pode ser uma oportunidade, daqui a pouco, para o Bosquilha começar uma partida como titular. Vamos aguardar o que o Internacional vai falar sobre a situação desses jogadores. Saíram ali com pequenos problemas musculares da partida diante do América. E existe, sim, a chance de serem desfalques para o jogo importante contra o Palmeiras. Portanto, um retorno certo. Edenilson, três dúvidas. Rodrigo Lindoso, Maurício e também o Patrick. Para fechar esse conteúdo, pessoal, Paolo Guerreiro. Tanto o Internacional, quanto o staff do jogador, eles seguem conversando. E a rescisão de contrato está muito próxima aí de ser anunciada. O Guerreiro foi para a Alemanha buscar aí mais informações e também começar um tratamento para curar de vez as dores no joelho direito. E é um problema que está assolando o jogador desde agosto de 2020. Quando sofreu aquela séria lesão diante do Fluminense lá no Maracanã. Ficou muito tempo afastado. Voltou agora, no início do ano, para o Internacional. Até teve algumas chances com Miguel Ângel Ramírez. Mas o joelho voltou a incomodar e segue aí atrapalhando demais o desempenho desse jogador. E por isso, partiu do próprio Guerreiro a iniciativa de procurar a direção do Inter. E aí, em comum acordo, a rescisão de contrato. Até porque nós estamos aí no dia 15 de outubro, uma sexta-feira. E ele tem contrato até 31 de dezembro. Mas, nos próximos dias aí, deve ser anunciada esta rescisão em comum acordo. E o Guerreiro, assim que estiver recuperado, Ele até tem algumas sondagens de clubes brasileiros e do exterior. Eu não consegui descobrir ainda quais são esses clubes. Mas, recebi uma informação. E estou trabalhando até melhor para trazer com mais detalhes aqui. Pois, enquanto gravo este vídeo, eu recebi uma notícia aqui de que existe uma possibilidade bastante grande de Guerreiro retornar ao Alianza Lima Clube lá do Peru. E, no país peruano, o Guerreiro é um dos grandes ídolos, sem dúvida alguma. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. E a gente volta a qualquer momento aqui com novas informações. Aquele abraço!